Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Vários mototaxistas estão aqui na central de flagrante que foram informados de que foi preso o elemento conhecido como Luquinha, lá da Taboca. Esse elemento, desde o carnaval até agora, já fez vítimas aproximadamente oito mototaxistas e sempre utilizando o mesmo modo operandi. Ele chega, pede uma corrida para o casulo. Quando chega nas mediações da Rua 7, ele anuncia o assalto sempre com uma faca. Da nossa contagem aqui com os mototaxistas, aproximadamente oito pessoas já foram vítimas. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar quatro delas, de maneira que é um número significativo para uma só pessoa. Ele está na central de flagrante, a delegada Nayana está responsável por apurar o caso, para prestar o apoiamento dele e dar sequência a esse problema. Nesse episódio fica a lição da importância de você registrar o boletim de ocorrência. Você já pensou se de cada seis pessoas que esse elemento roubou, ou apenas uma viesse fazer o boletim, ele ia responder só por uma, uma das ações. Então, foi vítima, registra o boletim. Não acredita nos instrumentos de segurança, mas venha sem acreditar. Porque de qualquer maneira, fica o registro. Você fica com o documento de que algo aconteceu na sua empresa ou com você. Então, está aí, os mototaxistas estão aqui na porta, estão aguardando o resultado. Alguns já estão lá com a delegada para falar como foi que aconteceu o seu episódio. Outros estão sendo contactados aí por telefone pelos colegas. Eles estão chamando os colegas aí que foram vítimas. De maneira que, quanto maior a quantidade de depoimentos contra esse Luquinha, mais fácil será, para a justiça, a manutenção da sua prisão. Porque é aquela velha história, precisa de base, precisa de fundamento e a principal base é a vítima. Não existe criminoso sem vítima. Então, mais outros, mais mototaxistas chegando aqui, mototaxistas chegando. Aqui chegando aí o pessoal da polícia militar também, mas aí já é outra situação, né? E os mototaxistas estão contactando com mais alguns colegas. De maneira que, após furtar, aliás, roubar mais de oito motos, aproximadamente oito motos, o Lucas da Taboca, que foi reconhecido por várias vítimas, encontra-se recolhido aqui na central de flagrante. Portal JC, 24 horas, com você.